Opa, excelente questão. Olha, a gente não trabalha com o diagnóstico clínico, tá? Isso já é importante dizer. Agora, a tendência para um determinado problema, o andamento para um determinado problema, tecnicamente falando, é possível identificar muito antes de você ter uma única célula cancerígena, porque a gente está trabalhando com padrões de informação. Então, os problemas, eles se desenvolvem em níveis sutis muito antes de atingir os níveis físicos, muito antes das células começarem aquele processo de mutação, isso é precedido de uma série de eventos dentro do campo vibracional da pessoa. Então, a questão não é física. Até uma confusão que muita gente faz, essa ideia da radiestesia, detectar coisas físicas, não é assim que a coisa funciona. A gente está trabalhando com padrões vibratórios. Então, a gente consegue detectar esse padrão informativo muito antes. A homeopatia estuda muito isso, a questão dos miasmos, o miasma do câncer, dá uma análise.